Pra ele, eu sou meio que namoradinha dele, entendeu? Só que, tipo... Ele não é nossa puta. Vem, sempre foi puta, e o que que vem? Cara de braba, que mina maluca, já bateu na minha cara, por causa das vagabunda. Ela é folgada, e às vezes ela suta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Voltei, paz, puta. Voltei, paz, puta. A cara só taca, 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 t Bebê, toma aí foda, folhê, quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, nevei Você, até de amanhecer Toma, 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 ai, ai, ai Bebê, toma aí foda, folhê, quer sugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, nevei Você, até de amanhecer Toma a pirocada forte até sua xerém carteira Ai, 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 bebê